Jornal da República, última hora online, terceira edição do LFC, evento de MMA, bacana. E a gente vai conversar agora com o Clébio Jacaré, pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Nova Iguaçu. Primeiro a gente vai falar do evento. O que o senhor está achando? Qual a expectativa aí? Foi atendida? Lotou? O que o senhor está achando desse evento? Eu fiquei muito impactado. A segunda edição que eu venho e já falei com o Fábio, com o Cris Martins, que a iniciativa dele foi fantástica. Nós precisamos, ali na nossa cidade, desses grandes eventos, de eventos que atraem a juventude, que atraem a população, que trazem um momento de lazer e diversão, sem contar na importância do esporte na nossa cidade. incentiva o esporte. Estão ali jovens, atletas, que poderiam estar em qualquer outro lugar nesse momento, fazendo o que não preste, o que não deveria. Optar, apostar aqui, disputando de uma maneira saudável e criando um caminho para a sua vida. Maravilhado, eu acho que merece cada vez mais ter investimento, incentivo, e nós precisamos disso. A qualidade de vida inclui também o lazer, a diversão, o esporte, o entretenimento. Então, não vamos falar ainda de plano de governo, mas eventos desse tipo, iniciativas como essa, serão incentivadas no possível governo do senhor? Com certeza. Eu até falei com o Fábio que no nosso governo, se Deus quiser, nós vamos estar lá, nós vamos é criar outras arenas. Nosso município é 520 quilômetros quadrados de território. Então, a gente não podemos aceitar que vai ser essa região aqui da Briga, tem esse privilégio. Nós temos lá quilômetro 32, nós temos lá Adrianópolis, nós temos outras regiões importantes na nossa cidade, e nós podemos sim, tem problema algum que ouve ceder como esse, para estar incentivando, motivando a nossa juventude a participar do esporte. Para finalizar, qual é a mensagem do pré-candidato da cidade de Nova Iguaçu, para o iguaçuano, para o cidadão aqui da cidade? A mensagem que eu deixo é o seguinte, meu amigo, ainda há esperança. Nem tudo está perdido. Ainda existem pessoas sérias, comprometidas em transformar e cuidar da vida das pessoas. Eis-me aqui. Amém ou não amém? É isso aí. Esse é o Clemão Jacaré, pré-candidato a prefeito de Nova Iguaçu, direto aqui para o Última Hora Online.